o cara tá muito engraçado mano salve salve rapaziada hoje a gente tá eu tô visitar o ivanzinho do canal análise rápida e pera aí galera tá uma coisa errada tá solto o capacete cara não andem com o capacete aberto galera não você é burro cara que loucura como você é burro fecha o capacete fechar travar né bora lá bom a gente tá indo visitar o ivanzinho lá do canal análise rápida ele que arrumou um veículo novo lá um tui teu e é o transporte o que que eu não sei cara vou ver com ele mas individual é uma é uma city coco cara do tamanho de bebê é bem engraçado e ele tá usando aí para transporte do dia a dia eles fizeram esse veículo exatamente para burlar as nossas leis né que realmente não fazem muito sentido então precisa emplacada por causa do tamanho por causa da potência por causa que tem acelerador então eles fizeram um veículo bem pequeno aí aqui para se enquadrar é para não se enquadrar em ciclomotor tá é bem engraçado veículo e eu vou lá trazer para vocês aí um videozão um vídeo review lá do que do que que ele arrumou ali confesso confesso que eu falei para ele cara eu vou ficar com vergonha de andar com veículo desse no centro como aqui a gente está próximo da faria lima eu vou andar lá na ciclovia da faria lima com esse veículo aí bom mas é isso aí galera o vídeo vai ser engraçado então fica até o final que o vídeo promete bora lá e aí galera tô agora aqui com atui e como disse aí ele é feito para se enquadrar como autopropelido né que tem alimentação aí de 50 km por hora 49 né 49 até 50 por hora ele pode andar isso aqui ele bate 49 limitado para não se enquadrar com o ciclomotor o tamanho quanto que vai 114 e meio que é o limite para ser um autopropelido 115 já seria um ciclomotor agora que você precisa ter é sinalização traseira e lateral eles colocaram uma faixa reflexiva na traseira e na lateral também então tudo feito para se enquadrar e aqui também você tem a iluminação dianteira em led com projetorzinho né e olha isso galera cara brasileiro não tem limites cara fizeram o negócio para burlar completamente ele na ciclovia só pode andar até 24 km por hora 25 né e na via até 50 por hora que a limitação do próprio patinete zinho sei lá como se chama esse patinete é um autopropelido precisa dar um nome para isso daqui para tui para tui só vou dar uma voltinha agora e mostrar para vocês aí como que é andar um veículo desse beleza bora lá puxa o pezinho vamos dar um passeiozinho com tui modo 1 2 3 larga no 3 já para não ter problema bora lá então galera o tui eita a já vem ralando o pezinho cara ele é classificado como autopropelido tá então ele não precisa de habilitação ele não precisa ser emplacado eu explico porque já já bom então galera já então na ciclovia aqui é o tui pode andar na ciclovia tá pelo tamanho dele obviamente você precisa andar na velocidade dos ciclistas então a limitação aí a gente tem de 25 km por hora na ciclovia acima disso você pode ser multado mas aquilo que eu falei não precisa ser emplacado não precisa habilitação tá ele é um pouco difícil de fazer curva demora um pouco para você se acostumar com a curva porque ele tem um entre-eixo muito curto muito curto o guidão fica na frente da caixa de direção então é um reaprendizado aqui total disse como manobrar esse veículo né é um pouco diferente sim do que você está acostumado no dia-a-dia isso aqui cara todo mundo olha da risada ele não precisa de habilitação porque ele não excede o limite de tamanho de um veículo ciclomotor ou é o motor aí um uma moto né ele não entra essa categoria porque ele tem o tamanho de um metro e 14 então acima de um metro e 15 você já se enquadra aí como ciclomotor não é o caso desse ele é um auto propelido tá é outro ponto que a largura não pode ser maior do que 70 cm aqui no caso desse ele é obviamente menor menor do que 70 cm tá e outro ponto que eu posso andar na calçada também com ele tá galera só que obviamente na calçada eu só posso andar a 6 km por hora tá errado esse velocímetro não tô a 13 cara tem um limite de velocidade na calçada que é os 6 km por hora então para se enquadrar também no auto propelido você precisa seguir algumas regras a velocidade máxima disso daqui é 49 km por hora limitado pela controladora se você andar na rua que é no caso que eu tô aqui é uma vez que não tem ciclovia eu posso andar na rua tá se não tiver ciclovia que é preciso ficar na faixa da direita como estou fazendo aqui tá galera tem algumas regras então a gente precisa seguir essas regras ela não cai na regra de bicicleta que tem acelerador recentemente mudaram a regra do do tamanho que eu falei que tem um metro e 14 de de comprimento 70 de largura e eles tiraram a regra aí de altura e tanto que seguidão aqui ele era mais baixo por causa da regra de altura depois que tirar essa regra de altura não tem mais limitação de altura então eles levantaram o guidão para ficar um pouco mais mais confortável para pilotar aí na bem bem interessante tem a parte do requerimento de sinalização dianteira traseira e lateral também vou mostrar para vocês aí como que como que tá caracterizado a iluminação por ele também tem uma bateria pequena bateria de 10 amper hora 60 volts bom então em questão de autonomia obviamente não tô fazendo um teste de de autonomia aqui tá mas eu acredito aí que ele vá vai chegar aí numa autonomia próxima de 15 20 quilômetros pessoal fala que dá para chegar 50 eu acho que não com 10 amper hora eu acho difícil 60 volts 10 amper hora tá andar sempre na direita onde não tiver ciclovia e ele é tudo integrado aqui dentro né eu acho que você não pode molhar porque eu vi onde que ele fica é a bateria controladora ele não é protegido ele não tem uma vedação contra a chuva tá não tem obrigatoriedade de retrovisor não tem obrigatoriedade de seta então é esse aqui não tem eles fizeram exatamente para encaixar na regra tá tem que ter buzina então essa daqui tem uma buzininha e aí ó vai te ajudar um buzinaço para galera do patinete é muito engraçado andar com isso aqui cara todo mundo olha cara mas ele dá 50 por hora galera eu não vou dar 50 por hora com isso aqui não na boa mas faz mal não é recomendável fazer isso e aí 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 e aí caramba Vamos lá Ele falta Ele falta uma suspensãozinha Pra dar uma amenizada Nos impactos aqui Mas é Ela é uma City Coco Só o tamanho Mega reduzido Cara, eu dei 50 por hora Difícil fazer curva com isso aqui É, muito difícil Ele tem então, galera Uma potência de uma City Coco Ela anda como uma City Coco Tem um tamanho bem reduzido O conforto, eu acho que ele é um pouco Impactado aqui Pelo fato de não ter nenhum tipo de amortecimento E é isso aí, galera Terminando o rolezinho aqui no teste Espero que Vocês tenham gostado do vídeo aí Se gostaram, deixa o like E se não é inscrito, se inscreve aqui no canal E a gente se vê No próximo vídeo Valeu Pô, tá no mando um, cara 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 Tchau Obrigado.